Mapa de Fumeia 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 O diai, a fabricado pelo Sénégal, e o maracalho, como um art, porque eu era um artista de meu pai. Ele era um artista, e nós conhecemos isso. Eu coloquei o import e exporto do GP. Eu coloquei o meu cabelo. Porque eu coloquei para viajar para justificar o que eu fiz. O que me ajudou a ser em empreendedorismo? Eu já fui em um profissional, já era um salário, e eu tive a impressão de não estar em meu lugar. Não digo que ser um salário não é nada, é só que eu não me sentia muito útil em ser um salário. Eu sabia que era algo que estava em mim, que eu tinha necessidade de fazer sair, que eu tinha necessidade de voar de minhas próprias ailes, e começar uma atividade que é minha própria. E eu fiz. E quando eu fiz, eu fiz muito difícil, porque eu não tinha apoio, não tinha uma pessoa que me pôsia atrás. E quando eu consegui fazer isso, eu me disse, eu disse, que eu fiz a parte da minha atividade, o que eu vou fazer, primeiro, é tendo a mão para as mulheres que têm esse desejo de empreender, e que não ouvem, ou que têm medo, através do meu trabalho, do meu trabalho, do meu acompanhamento, do meu trabalho, do meu trabalho, e que eu fiz, como uma pessoa que fiz, eu fiz muito motivos, que eu fiz muito empregado ao longo, E aí, nós conseguimos regrupar muitas mulheres em diversos sectores de atividade. E então, eu sou mais útil em ser auto-entrepreneur e presidente da Associação dos Auto-Entrepreneurs que em ser salariado. Eu queria entrepreender depois de um constato feito sobre o meu trabalho profissional, onde me parecia necessária de acompanhar, em l'occurrence, no risco socio-profissional, as pessoas que estão no terra. Então, eu souhaito aliar um acompanhamento bem-estar, bem-estar, também o corpo que o espírito. Então, eu me formei um pouco mais um projeto de formação, e eu decidi fazer uma auto-entrepreneur, um projeto que acompanha as pessoas para ir para um melhor-estar. Uma definição do bem-estar em tant que mulher, é ter um repos de espírito e uma relaxação corporela. Então, estar em uma capacidade de respiração cotidiana, saber se remerter em place uma bule em que a gente consegue repreender a respiração. Porque nós estamos, todo ao longo da jornada, todo ao longo da semana, todo ao longo do mês de nossa vida, em um tumulto. Então, ter essa capacidade de se reposicionar, de se reconnexer a si. Para dizer, eu sou uma mulher como Moussoul B, Moussoul Guerriere, Moussoul Djamma Bidjan, 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 Crição brasileira à França, eu não vou falar de seu pai, por exemplo. Esse é um pai, seu filho, seu pai, seu filho, seu filho e seu filho para se fazer. Eu aprendi o meu experiência aqui... Nós somos mulheres, não somos fronteiras para o que nós fazemos, porque quando você gostaria de fazer isso, você gostaria de fazer isso, porque a maioria das pessoas gostaria de fazer isso. A maioria das pessoas gostaria de fazer isso. Você gostaria que você gostaria de fazer isso. Você gostaria de fazer isso na cultura franca. podemos entender como um personagem aparente em um trabalho em um personagem e, antes deмыso, para fazer um movimento para mexeris para fazer a capaço a partir de uma pessoa para que você tenha um trabalho quando você tem um trabalho e a casa você pode fazer um trabalho como você tem um trabalho por exemplo, você tem um trabalho durante 3 ou 4 dias deixe-se de casa então você pode ter um trabalho durante vários dias então você tem uma contraintes que você tem um trabalho e você tem um trabalho e sua vida e sua vida você tem um trabalho porque quando eles estão fazendo um trabalho eles não conseguem eles não conseguem como eles precisam com seus filhos e filhos e filhos no Sénégal você tem um trabalho que você tem um trabalho mas não tem um trabalho então você tem um trabalho como você tem um trabalho como você tem um trabalho que nós temos um trabalho que normalmente todos e que nós na sociedade no Sénégal os homens não ajudam muito a mulher no foyer então nós precisamos precisamos que nossos maris e nossos irmãos precisamos 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 até o mundo que我們 a gente com todo que eles realmente a tipo de trabalhar ocupação de casa ocupação de suas filhas ocupação se organizam momentos entre mulheres durante hoje nós estamos Justo que lá, nós estamos em uma sociedade mais moderna, onde as coisas são muito mais segmentadas. Mas, nós temos sempre, em tantas famícias, nos histórias de família, nos histórias culturais, nós temos sempre entendido que as famícias, elas estavam ao campo, elas entraram, elas se ocupavam da nourritura, elas se ocupavam das crianças, elas se ocupavam da educação, nós não temos nada, eu penso, reinventado. Nós fazemos apenas na continuidade e com outros fesceaux luminosos e outras maneiras de fazer. Mas as famícias têm sempre feito. Então, eu não tenho a mesma resposta, porque eu acho que, em todo caso, pessoalmente, não é muito evidente, não é muito evidente de aliar a vida profissional e a vida familial, então, tudo depende, eu digo bem, tudo depende de seu partenário e de a atividade profissional que nós temos também, e de poder fazer parte das coisas, porque há um momento que é dedicado aos filhos, há um momento para o trabalho, por exemplo, eu, que sou no domínio de tudo que é salão e exposição, quando eu preparo um evento, eu tenho a sensação de realmente ser saturada, porque tem que fazer o trabalho ao nível de minha organização profissional, mas também, nós temos crianças de base, que precisam de nossa atenção, nós temos um marido, nós temos uma casa a gerar. Mas antes, as mulheres se ocupavam apenas, bom, em todo caso, a minha opinião, mesmo se fosse os chãos, a casa e tudo isso, tudo restava em um cerco restante. Agora, nós temos tendência a fazer os movimentos profissionais, a deixar nossos filhos atrás, a... Eu acho que não é muito mais eu acho que quando você é motivado, quando você tem um bom partenário que nos apoia, ou mesmo se não é um partenário de família, se você não pode compreender com amigos ou uma boa organização, isso é fazável, mas não é não é tão evidente. Eu não digo que isso é evidente. Eu não digo que isso é evidente. E essa grande capacidade, nós temos sempre. A diferença que há entre antes e agora, é que hoje, nós temos mais essa consciência. Nós temos consciência e a possibilidade de fazer. Porque há também uma grande sororidade que nos permite fazer, mas nós temos sempre feito. Nós nunca tínhamos... Mesmo se tínhamos tentando, nós temos sempre feito. E nós somos amplamente capazes, porque nós somos mulheres. A jornada internacional da mulher, nós, como mulheres, não nos sentimos. Nós não nos sentimos. Nós, para dizer uma pequena parenthésa, às vezes, no 1er janvier, à casa, eu digo para meus filhos, essa jornada é para mim. Eu não faço nada à casa, eles me ocupam de mim. Eu posso me fazer meus ongles, pedicure, manicure, que eu me aprecio como mulher. Eu acho que a jornada da mulher, o que eu vi, é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. Eu tenho uma coisa muito boa. Eu tenho uma coisa muito boa. Então, a jornada da sociedade. Uma semana que eu sou uma pessoa que soube para reconcermos sobre sua família. Porque a pessoa que está em paz e não fica mais tão foda. Porque... Ela não estava vivendo, ela não era muito foda. Ela diz que ela é muito importante, ela faz as coisas, muito importante. Mas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo homem que tem uma mulher, deve, através dessa jornada, se pensar e pensar. como eu posso solucionar a minha mulher, como eu posso pegar o relato quando ela não está lá, como eu posso lhe ajudar na casa, mesmo em todas as tarefas, um homem deve saber fazer todas as tarefas, aqui em França, um homem deve saber cozinhar, um homem deve saber fazer o ménage, um homem deve saber laver as toalhas, amener os filhos à escola, tudo isso, porque nós estamos em um país que demande isso, no Sénégal, você não pode não fazer isso, porque nós temos toda a família à côté, nós temos os pais, mas aqui em França, um homem deve saber tudo fazer, para solucionar sua mulher, porque todo mundo se lheve no matin, todo mundo vai ao trabalho, todo mundo debaixe no soir, um homem que se soa no soir no canapé, a ver sua telecommão, não é responsável, eu penso que todo homem deve, a esta jornada, tomar consciência e dizer, a partir de hoje, eu vou solucionar minha mulher, eu vou me implicar, eu vou me implicar mais na vida de um couple de chez moi, porque eu penso que se você solucionar sua mulher, é uma parte de um prazer para você, porque uma mulher que é solucionar, que tem menos de sua vida em casa, vai se preocupar mais de seu marido, vai mais de seu marido, vai mais de seu marido, e eu penso que todo homem deve obter para que a vida de um mundo melhor. Se você nos ajuda a fazer algumas coisas, vamos ao cinema juntos, vamos ao cinema juntos, vamos ao tempo de poder viver a nossa vida de um como se deve, podemos ir juntos, fazer coisas juntos, fazer coisas juntos, fazer coisas juntos, mas como você pode ir nos deixar a fazer tudo à casa e voular que depois, nós vamos a respeitar a vida conjugada? Eu gostaria de adquirir em termos de droit, em termos de direito, não é adquirir em termos de direito, C'est avoir à ne plus parler de droits, qu'on ait tout de maneira equitável, tout simplement, qu'on ne soit pas à encore parler des droits, qu'on n'ait pas peur de sortir dans la rue parce qu'on sera agressé, qu'il y ait des droits ouverts lorsqu'on est victime, qu'on ait des droits ouverts lorsqu'on a des problématiques professionnelles, lorsqu'on n'ait plus une parole discrédité. C'est ça que j'aimerais, qu'on ait une place totale et entière dans la société, ici, là-bas, ailleurs, partout, mais qu'on soit considéré dans notre genre. Alors, moi, pour revenir à ta question, je ne dirais pas qu'il nous reste des droits à réclamer ou, en tout cas, ce n'est pas ma philosophie. Moi, ce n'est pas des droits, c'est juste des choses normales, que toute personne a droit. C'est-à-dire, moi, je voulais faire allusion aussi aux différences des salaires, elle en a parlé. Je voulais aussi parler des métiers. On essaie d'un peu les dissimuler, mais il y a vraiment des métiers qui ne sont destinés qu'aux hommes. Et même s'il y a des femmes qui postulent et ont les mêmes compétences que les hommes, elles ne sont pas mises en avant parce qu'il y a déjà des hommes qui sont intéressés par ce poste et qui sont prioritaires. Ce n'est pas marqué dans les annonces, ce n'est pas marqué parce qu'ils savent que c'est discriminatoire, mais on le ressent aux entretiens d'embauche. Il y a d'autres choses. On peut être une femme avec ses diplômes, expérimenter et tout ça. Si on est dans une entreprise et qu'on fait des enfants, à chaque fois, on part en congé à maternité, mais on voit que cette femme a vraiment des difficultés à évoluer dans cette entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui fait pas trop confiance parce qu'elle a tendance à prendre peut-être chaque deux ans un congé maternité. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui fait pas trop confiance parce qu'elle a tendance à prendre peut-être chaque deux ans un congé maternité. Pourquoi ? Parce qu'on ne lui fait pas confiance, qu'elle a tendance à prendre peut-être chaque fois. Ils sont partout. J'ai été assistante sociale dans le cadre des violences conjugales, dans une association qui accompagne les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Une femme victime n'a pas les mêmes droits parce qu'il est compliqué pour elle de pouvoir rebondir sur le plan financier, sur le plan du logement, sur énormément de plans, le plan professionnel et autres. Même s'il y a des structures qui existent et qui vont l'aider, elle n'aura pas les mêmes chances et elle n'aura pas les mêmes possibilités. Donc, il y a une preuve que les femmes n'ont pas encore les mêmes droits. Si elles avaient les mêmes droits, ces femmes-là n'auraient pas de difficultés. Si nous avions également les mêmes droits, aujourd'hui, nous ne serions pas des associations X et Y d'entrepreneuses. J'ai une association, tu as une association, j'ai une association de praticiennes du bien-être qui s'appelle le Collectif Thérapie, qui est une association qui aide les autres femmes entrepreneuses. Si nous avions ces mêmes droits, ces mêmes possibilités, ces mêmes chances, nous ne serions pas sur ce type de mise en lumière et on ne parlerait plus de la journée internationale des droits de la femme, mais de la journée de l'humanité. Et si on en est encore en 2023 à devoir mettre en avant et en lumière les droits de la femme, c'est qu'il y a encore un problème. Et que nous n'avons pas réglé ce problème-là. Le but, ce n'est pas que la femme ait un tel pouvoir qu'elle écrase l'homme. L'objectif des droits de la femme, c'est de mettre en lumière ce manque de droits à l'international et que les femmes aient les mêmes chances et les mêmes droits sur tous les plans que les hommes. Que nous soyons dans une égalité. Personne ne sera au-dessus de l'autre. Une égalité. Il faut qu'on change dans cette société. Il faut qu'on évolue. Nous sommes en 2023. On ne doit pas juger une femme sur son habillement. On ne doit pas se sentir avoir la peur de sortir parce qu'on a mis, excusez-moi, une mini-jupe et tout ça. Pourquoi, une fois qu'il y a des problèmes, par exemple, il y a pas mal de féminicides, les femmes, à chaque fois qu'on voit à la télé ou même le témoignage de ces femmes-là, elles ont tendance à dire qu'elles ont fait 6, 7, 8 plaintes sur le même partenaire. Il n'y a pas de réaction jusqu'à ce qu'on retrouve cette femme-là tuée, assassinée chez elle par le même partenaire. Il y a pas mal de choses qu'on devrait résoudre, mis à part l'aspect salarial, entrepreneurial. La femme est, je vais dire, un peu en danger tous les jours dans cette société. Il y a pas mal d'appels à l'aide et on n'a pas de retour, il n'y a pas de soutien à porter. Heureusement, on a des assistantes sociales qui nous orientent, mais elles ne peuvent faire que ça, nous orienter, nous dire ce qu'elles vont faire. Mais moi, je connais des femmes qui sont dans des foyers, qui souffrent, mais qui ne peuvent pas sortir parce qu'elles ont peur de ne pas trouver un logement, de ne pas avoir un travail, ou même au tribunal de perdre la garde de leur enfant parce qu'elles n'ont pas des moyens financiers qui leur permettent de garder ces enfants-là. Donc, il y a pas mal de choses à revoir. Bravo à toutes les femmes du monde entier. ... Música Música